maior audiência na internet, vem aí, vem aí, fugiu, 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 curtiu, o esporte dos parques, meninas, no Brasil, a cidade da chave, regional, companhia, no Brasil, em desparte agora, o esporte vai virar, aqui, na sua primeira chave, dentro do canal do esporte, o futebol brasileiro, nacional, regional, amador, ruralão, é aqui, na TV Arachá, o esporte especializado, aqui, também, o fundo da rodada, o cara do jogo, tudo isso, você vê aqui, no Júlio do Porto da TV Arachá, ponto com, o canal do esporte, que de lado vai começar, hoje, o futebol, o cara do jogo, levar, no Júlio do Porto da TV Arachá, todo o Brasil, corações ao amigo, o tempo é de alegria, não tem coração, se atende, sua vontade interesante, que se deu mais um porro, Muito bom dia, galera Aquele abraço vai girar o Giro Esportivo A Vivaço no TVRachá.com.br O canal do Esporte da Cidade Em Minas e no Brasil Aqui através da internet Um grande abraço a galera que curte sempre O programa Giro Esportivo de segunda a sexta-feira A partir das 11h30 Confira comigo a hora certa Na cidade mais linda do mundo 11h35 na Terra de Beijo E em destaque hoje Vamos trazer o Atlético O Cruzeiro e sem dúvida A Copa Amapá É destaque hoje aqui no Giro Esportivo Na parte regional Um minutinho, eu estou de volta Em nome de CMMM Cinta E sem dúvida Meu amigo Bom óleo do amigo Giovanni Guimarães A gente está no ar O Giro Esportivo ao Vivaço Confira comigo Ao Vivaço Bom dia A gente está no ar Mas existe uma fórmula para ser feliz Primeiro elemento O sorriso Tudo fica melhor quando a gente decide sorrir para a vida Acrescente natureza nos seus dias Mas não se esqueça de que ela precisa sempre vir acompanhada de respeito Você vai precisar de energia para a forma dar certo É aí que entra a saúde Para a felicidade durar, distribua oportunidades Agora, com muito cuidado Inclua o futuro A gente é mais feliz quando cuida do amanhã E para tudo ficar perfeito Coloque aqui a sua terra Você vai ver que a maior felicidade que existe É estar no lugar que ama Feliz 2020, Araxá A CBMM tem orgulho de fazer parte desta terra Disponibilizados como Convenções coletivas Assistência odontológica com três profissionais Atendendo todos os dias Assistência médica Mais de mil metros quadrados de área de lazer Disponibilizados para festas de confraternização Assistência jurídica trabalhistas Nosso sindicato tem uma história Uma história de muitas lutas e muitas vitórias Tem um valioso acervo de realização Construído com determinação e coragem O melhor preço, com a melhor qualidade no atendimento na cidade de Araxá Em Remédios, Campimaria Sabe aonde? Sabe aonde? É na farmácia do Gautinho, na Avenida João Paulo II Teleremédios, 361-6570 Precisou? É só ligar Ligou, pediu, chegou 361-6570 O melhor atendimento da cidade Com experiência de mais de 40 anos no mercado Dos amigos Valtinho e Geraldo Precisou? É só ligar 361-6570 A melhor farmácia de Araxá É a farmácia do Valtinho Beleza? De volta no estúdio de tveraxá.com.br O canal do esporte Grande abraço, galera Da farmácia do Valtinho Grande abraço do meu amigo Geraldo Valtinho E sem dúvida, rapaziada Pra servir muito bem A cidade de Araxá, sem dúvida Que atendimento, né? 40 anos de história, né? De sendo competência Do meu amigo Valtinho e do Geraldo Sem dúvida, fazendo uma dupla dinâmica Grande abraço Precisou? 361-6570 Vila João Paulo 25A Beleza? Vambora girar o esporte Nas minas gerais Vamos lá trazer o noticiário Do Cruzeirão Então cabuloso Sem dúvida Nessa garotada do Cruzeiro O pessoal gostou, né? Desse novo modelo do Cruzeiro Tira aqueles medalhões Que já não passam de 30 e tantos anos Acho que não querem mais jogar bola A grande já tá no bolso Tranquilo E bota essa garotada pra correr Que eu acho que é uma experiência O Campeonato Mineiro É sem dúvida No laboratório Pro Campeonato Brasileiro Da Série B Pro Cruzeiro Ressurgir das cinzas Para 2021 Vamos lá Trazer o Antônio Marco Antônio Torcedor tem muita expectativa No seu futebol Você vem ganhando Algumas oportunidades Hoje o Cruzeiro Tem como armadores Você, Maurício Everton Felipe Faz essa função também E o Robinho Que está voltando, né? Mas você é um jogador Mais clássico, né? De meio campo Como é que tá essa expectativa A sua aí A sua condição De buscar essa titularidade Já que geralmente Quem vai dar coletiva Tende a ser titular Será que é isso? Primeiramente, meu dia Eu acho que A comissão TEC Tá passando Total confiança pra nós Tanto eu Como os outros militares Que subiram A confiança deles E a gente vai fazer O nosso melhor Vai buscar o nosso melhor Em questão da titularidade A gente ainda não sabe Tem uns dois treinos Pra definir Mas eu como todos Que não vem de cima Jogando A gente vem treinando Muito forte Pra quantas oportunidades Aparecerem A gente tá bem preparado E ajudar o Cruzeiro E o Cruzeiro tem um desafio Importante agora, né? Pela Copa do Brasil São Raimundo Jogo único, né? O empate favorece o Cruzeiro Mas a ideia é o que? O que é o que? O que é o que é o que? O que é o que é o que? Lá pra buscar a vitória Como é que tá essa expectativa? E o Cruzeiro não pode vacilar Em relação a isso, né? A gente viu aí O caso do Bahia Sendo eliminado Prematuramente Já na primeira fase Claro A gente agora muda um pouquinho A chavinha, né? Do campeonato primeiro Pra um campeonato Um pouco mais longo Mas a Copa do Brasil Torneio mata-mata A gente já tá acostumado Com esse tipo de torneio E aí pra Roraima Com a intenção de vencer Quando você veste camisa O Cruzeiro Ele pode pensar O resultado Independente da partida Fazendo forte E gozo da vitória Dentro do trabalho Que vinha sendo realizado Havia a intenção De que você começasse Com o muscular Com o Dr. Finambas Teve um problema Do desconforto muscular E com o que foi feito Durante esses dias Já tá bem recuperado Pra quem sabe Ser titular Porque a gente viu Que o gramado também Ele foi implantado Há pouco tempo Pra você Como camarada técnico Foi mais complicado Sim Enquanto o Dr. Finambas Eu senti um desastre muscular A gente Mesmo a temporada inteira Sem um período de distância Nada a reclamar Claro Mas É uma precaução mesmo E em relação Ao próximo jogo Tô tranquilo A disposição do professor O gramado pode ser Que atrapalhe um pouco Mas Tem um jogador técnico De qualidade Que a gente vai saber Superar todas as adversidades E buscar o melhor resultado Na vida Os que foram os acertos Qual que tem sido A importância disso Pra vocês Que são mais jovens Que estão agora Se integrando ao ELEM Cara Isso Pra mim particularmente Acho que pra todos É muito importante Porque a gente vem subindo Precisa Pegar algumas experiências Ou cortar alguns caminhos E o Adilson Tem ajudado muito Nisso O Ciro O Célio Toda a comissão Até o canal de desempenho Revalorizando isso E ajudando a gente Que ele é muito importante E como tem sido A conversa dele Com vocês Pra essa partida Com o São Raimundo Que é um pouco diferente Das outras edições Da Copa do Brasil Apenas o Mata Ganha essa conversa Com vocês Cara A gente está Muito bem preparado Acho que esses quatro jogos São os caras Que a gente está Evolvendo bastante E como eu falei Mudar a chavinha No jogo mata-mata Mas Fazer as caminhas Do Cruzeiro Vai pra ganhar Independente do lugar Do adversário De tudo Marco Antônio Cada jogo Você tem tido A oportunidade Tem sido Um momento Especial Para você No profissional Do Cruzeiro Com certeza Cara O Arthur Zagueiro Até me falou Comigo Lá no banco Você vai cantar Todas as músicas Da torcida Há pouco tempo Eu estava Na arquibancada Vendo o pessoal Jogando E a emoção De estar lá Embaixo E vendo esse momento De reconstrução Desde os 9 anos É muito especial É muito especial Para mim É verdade Chega até a arrepiar Quando falo isso E quando Quando eu entro No Neirão Vejo minha família Lá de cima Vejo os torcedores Às vezes Muito apaixonados E é muito especial Para mim E gratificante Como que é isso aí Quando você está Ali no banco Ali A torcida canta Você canta também Eu sei a maioria Das músicas Para não falar todas Mas o Arthur Brincou comigo E aí Canta junto Não tem jeito É Costumo Eu falo que As duas últimas Conquistas Com o Brasil Estavam no Neirão Igual louco Torcendo A arquibancada E dois anos depois Um ano e meio Depois Estar ali embaixo Poderam Ajudar nesse processo De reconstrução Que ele precisa É muito gratificante Tem algum especial Que você mais gosta Beleza Também Está aí o Antônio Sem dúvida Buscando seu lugarzinho Ao sol Que coisa gostosa O cara Sabe O grito Da galera Do Cruzeirense Isso aí Vem do futebol raiz Futebol de base Que a gente sempre bate Aqui no programa Gia Esportivo Falar que a base Sem dúvida É a base de tudo Do esporte Do futebol Principalmente E já já Vamos trazer O galão da massa Na área Em nome de Cinta Conect E Professor Ronaldo Bahia Chegou para trabalhar Estamos hoje lá Já na operação Grande abraço Para o parceiro Bom dia Tchau 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 Sabe agora, caprichou meu garoto, não tem bola na área, subiu, caprichou, olha o gol, foi na trave, voltou, quase, quase o Dino, abriu pra cara aqui, mas tem mais emoção, o Caixarapim vai ter que jogar mais na área, olha o Max, colocou, 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 porra, caprichou o garoto de sangue azul do Dino no tótico, tem bola na área, tem perigo dobrado, vai Chujubera, bateu pro baixo, o Max desviou, olha a bola, e o Gão sentindo cãibra ali, olha aí o Max vai passar essa bola, o Vazé passou também, não tem ninguém na área, vai chegar o Lucas Ribeiro, capricha meu garoto, capricha, passou, o Dino perde mais oportunidade, muito, sem dúvida, olha a bola só da área, subiu o Jorge Bergão, deu bobeira, olha aí o equipe, vai bater, pra fora, o gramado aposta ao vivo, o tapete mesmo, já chamou pra ataque o Dino, quem sabe agora tem emoção, olha o Xandinho, pra fora, entrou, bateu, 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 a bola não entrou, todo jogo tá sendo assim, a gente massacra, massacra, é chance, é atrás de chance, mas a bola não tá entrando, eu tô mais satisfeito porque, eu montei o time pra fazer gol, mas tá criando muito, ainda não tá fazendo, mas tá criando demais, agora, e hoje você tem uma consistência também na zaga, né, o Igão hoje entrou muito bem, o lado do Jorge, né, é verdade, o Igão foi bem, E aí o Eugudan se recuperou daquele, do jogo passado, os meninos foram bem, correram pra caramba, quem viu o jogo hoje, viu tantos de oportunidades na cara do gol, mas muito, era, no mínimo, passei uns 4x0, no mínimo, 4x1, porque eles tiveram a chance, tiveram a chance de ele fazer uma grande defesa, né, no mínimo, assim, uns 4, os 4, e comandou o jogo, mais acontece, né, mas trabalhar essa semana de novo, muito, como eu venho trabalhando toda semana com eles, treinar mais, finalização, mostrar pra eles onde a gente tá pecando, principalmente a parte da frente, onde, a parte que eu mais conheço, né, onde minha carreira foi toda ali fazendo o jogo, e próximo jogo, próximo jogo, não tentar errar pra poder ganhar fora de casa. É, você vai agora jogar contra o Brecht, o Molito, fora, né, outra partida difícil também, né, Thiago? Muito difícil, muito difícil, conhecemos também o time do Brecht, mas como eu falei, montamos um time, uma equipe forte, nós temos uma equipe de muita qualidade, fazia anos porque o Dino não tinha uma equipe de qualidade dessa aí, e hoje tem um tipo de qualidade, todo mundo correndo, os armadores, os laterais correndo, os caras lá na frente, tá tendo as oportunidades de fazer, mas ainda não tá fazendo, mas estamos criando muito, vou continuar nessa tecla, atacar, 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 pros gols começarem a sair. É, porque tem que aprimorar, né, Thiago? Errando que você aprende, tudo bem, mas tem dia que tem que ser decidido, a bola tem que bater na canela e entrar, né? Isso, tem que dominar e bater, não pode pensar muito, não, dominou, bate, dominou, bate, não pode se pensar muito, dá tempo do zagueiro voltar e goleiro posicionar, então, posicionar ele essa semana, principalmente o pessoal da frente, mostrar onde que tá errando ali na frente, porque nós estamos jogando muito bem, estamos botando o time do meio pra trás, o time do meio pra trás, mas na hora de finalizar, estamos finalizando, finalizando pra fora. É, eu fico feliz porque nós tomamos no caminho certo, agora os bons começam a entrar. Thiagão, obrigado! Valeu, pra você! Tá aí o teto do Dino e o Poteco pra fechar aqui! Tá aí sem dúvida o professor Thiago Pereira falando desse jogo entre Dino e Missão Liberdade, e a situação do Dino não é muito boa, não tem apenas um ponto ganho, vamos conferir aqui a classificação pra você ter ideia aqui, ó. Guimarena, seis pontos ganhos, dois jogos, todo mundo tem dois jogos na tabela do Grupo 2, classificam-se quatro, então vamos lá. Guimarena tem seis pontos, cem por cento, vem aí o Cruzeiro da Fortaleza contra o Malvinas, que ia achar no próximo sábado, transmissão ao vivo a partir das 15 horas na TV da Chá, você vai conferir esse jogão ao vivaço, lógico, com o apoio de todos os patrocinadores, os melhores patrocinadores da web, estarão aqui presentes nessa transmissão, obrigado pelo carinho de todos. O Celebridade tem quatro pontos ganhos, ao lado do Cruzeiro da Fortaleza, o Malvinas tem três pontos, vitória em cima do Dinamo, o Nacional de Serra do meu amigo Alex Grande Abraço, três pontos, o Dinamo é o sexto, um ponto ganho ao lado do Brejo Bonito, que é o seu adversário lá em Brejo Bonito, e o JBS, Patos de Minas, zero ponto ganho. Então, pra, é, futebol é aquela caixinha de surpresa que a gente não se entende, né? Não tem lógica, né? Futebol é bola na rede, e sem dúvida o Dinamo perdeu muitos gols, né? Será tema de debate na quinta e na sexta-feira também, a Copa Amapá trazendo também a galera do Malvinas também, em destaque na sexta-feira, a galera do Dinamo em destaque amanhã, também amanhã, e pra falar dos clubes que disputam a Copa Amapá 2020. Beleza, galera? Valeu que valeu! Onze horas e cinquenta e seis minutos, terminou o dia esportivo, grande abraço, obrigado pelo carinho, até amanhã, a partir das onze e trinta. Beijo no coração, tamo junto! Valeu que valeu! Tchau!